E ele meteu a bola boa pro Lincão, do Lincão no meio, pro Rubem, Rubem faz tabela, Rony, e com a bola do gol, gol, Bruno Guimarães, gol do Atlético. Pra dar um tapa preciso na bola, e bonito, pro fundo do gol, o tempo não conseguiu cortar a defesa do Internacional. Pista pro goleiro Paulo Vítor, ele corre pé direito, bateu! Um para o Atlético, zero para o Grêmio, abre a série fazendo, Bruno Guimarães pro Furacão. Um pro Atlético, zero para o Grêmio, ele varreu o Paulo Vítor e tocou na bola segura, a meia altura, no meio do gol. Agora o São Jerobel faz a cobertura, Rony tocou pra trás, Bruno, na trave, voltou o Lincão! Jogada do Rony, cruzou pra trás, Bruno deu uma travessão, Lincão com o goleiro caído, bate de direita! O pé bom é o canhoto, mas o quê? Jogada do Rony, cruzou pra trás, Bruno, no meio do gol, o do gol. Jogada do Rony, cruzou pra trás, Bruno, no meio do gol, o gol. Música 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 Música